Para tudo agora mesmo, você sabia que tá perdendo a chance de jogar um monte de jogo que ainda nem foi lançado? E o melhor de tudo, totalmente de graça! Esse vídeo é um patrocínio da G-Round, uma plataforma incrível que reúne um monte de desenvolvedoras com versões de graças e antecipadas dos seus jogos que ainda vão sair. E se liga que toda semana os jogos mudam e você tem mais jogos grátis pra baixar e jogar na boa. É só clicar no primeiro link na descrição, se cadastrar na G-Round e clicar em Play em qualquer jogo pra baixar o programa. Depois é só abrir a plataforma, escolher e instalar o game que você quer e ser feliz pra sempre. Criando sua conta, você ainda ajuda pra caramba este canal aqui. Ei, então não perde tempo! Clique agora mesmo no primeiro link na descrição, se cadastre na G-Round e corre garantir os jogos grátis dessa semana. Vasculhando o infinito e vasso universo de mod de Friday Night Funkin', a gente descobriu recentemente que o namorado tem um irmão mais velho, que inclusive é esse mod que tá tocando aqui no fundo do vídeo. Mas olha, eu já fui surpreendido ao descobrir que existe um outro mod que conta uma outra história de uma irmã mais velha do namorado. Será que tá tudo interligado? Será que a família não tem fim? Bom, é isso que nós vamos descobrir agora, nesse exato momento. Então se quiser ajudar o canal, já sabe, vem com nós, deixa o like logo no começo do vídeo. E mais importante do que tudo, se inscreva arrebentando esse botão vermelho aqui embaixo e dando aquela badalada gostosa no sino das notificações. Então é isso, se a gente em sua cadeirola prepara aquele lanchão reforçado, já chama o seu irmão ou a sua irmã pra sentar junto e assistir mais um vídeo, mais um mod que promete ser espetacular, como todos aqui são, né? Vamos nessa, meus amigos? Partiu! Meus amigos, sejam bem-vindos a Friday Night Funkin' vs BS. Se no outro era BB Big Brother, aqui nós temos o Big Sis de Big Sister, né? É bem bonitinha, por sinal, né? A irmã dele parece ser aquelas irmãs mais velhas, gente boa, tá ligado? Sem muita rolação, nós temos ela e o namorado aqui do lado, meio que batalhando, né, no desenho aqui no começo. E nós temos apenas uma semana chamada Big Sis. E temos essas músicas aqui, Refamiliarize e Approaching. São só duas músicas? Espero que seja divertido, né? Espero que as músicas sejam longas. Olha, tem cutscene! A irmã do namorado ali, andando, até que ele faz um bip. Oi, irmã! Oh, meu Deus, é você! Abraçou ele? Ah, eu senti tanto a sua falta, pequeno irmão. Como você tá? Faz muito tempo que eu não te vejo, hein? Dois minutos depois. Desculpa. É, eu não queria te deixar bravo. De qualquer forma. Ah, lá, o que que eu posso fazer por você? Aí ele, bebop. Batalha de rap? Vambora! Ai, espero que não seja impossível, hein? Meus dedinhos estão frios ainda. Mas vamos lá, já tem várias referências ao fundo ali, se vocês souberem o que que é. Tem uns personagens ali, uns memes tipo de carica. E vambora, espero que a música seja divertida também, né? Se bem que as músicas nunca desapontam, né, nos modos de Friday Night. A voz dela é muito parecida com a dele. É praticamente a mesma voz. Eu só acho engraçado como todo mundo que se encontra com ele magicamente sabe batalhar, né? Fazer batalha de rap. Eu só acho engraçado como todo mundo que se encontra com ele. É, por enquanto ela tá pegando meio leve com ele, né? O número 2 já é muito parecido com ele. É engraçado que até nos sprites que ela parece tá brava, ela tá feliz, né? Muito mais alegre que o irmão, diga-se de passagem, né? É isso? Primeira música? Gostei, foi divertido, mas pode ficar mais um pouco frenético, né? De preferência, porque tava meio fácil. Eu tô jogando no hard, não tô sentindo dificuldade nenhuma na parada. Mas vamos lá, eu quero saber o que vai acontecer agora. Parece que eles estavam conversando, né? Nessa primeira batalha. Ah, agora tem diálogo, olha só. Isso foi muito divertido, pequeno irmão. Você tá ficando muito melhor nisso aqui, hein? A última vez que eu ouvi você cantar foi no seu show de talentos da high school, né? Que é tipo o ensino médio, digamos assim. E foi... Foi horrível, né? Ok, não vamos falar sobre isso, então. Que tal a gente ir pra um próximo round? Bipi! Vambora, let's go! Se bem que essa é a segunda música já, né? O Approach, será que vai acabar? Não, não é possível. Tem que ter coisa escondida no Freeplay depois. Vou dar uma olhada com vocês. Simplesmente errei todas as notas, hein? Parabéns pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí O legal é que tem até uma batera no fundo, né, ó. Um instrumental bem gostosinho também. Anônimo. O legal é que tem uma luta no fundo, né, ó. Oh, o legal é que tem uma luta no fundo, né, ó. É um livro que tem uma luta grande parte do tempo, né, ó, ou, ou. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acontece alguma coisa a mais? Diferente talvez? Quem sabe? Não sei, vamos ver Vamos deixar rolar Lá vamos nós, hein? Ah, é a mesma coisa É isso, pessoal Esse foi o mod da irmã do namorado Mas é isso, meus amigos Espero que tenham curtido mais esse mod incrível Tão bacana que eu trouxe pra vocês Poderia ter uma história um pouco mais aprofundada Assim como a que ele teve com o irmão dele Que tem um background Tem algumas coisas ali até emocionantes Que acontecem no final Mas é um encontro casual do namorado com a irmã dele Então a gente já sabe que ele tem um irmão mais velho E uma irmã mais velha Vamos, quem sabe, descobrir nos próximos capítulos Se mais alguém da família do namorado aparece por aí Bom, enquanto isso Enquanto a tela está devidamente borrada Vou deixar pra vocês Outros dois videozinhos bacanas pra vocês conferirem Aqui do lado Na playlist completa de Friday Night Funkin' Tem muito conteúdo bacana São mais de 1.200 vídeos aqui no canal também Dá uma passada aqui Tudo categorizado Botão do vacilão aqui em cima Clica, se inscreve, manda pra cima de 10 amigos Bora bater um milho Então vamos cada dia mais perto Esse mês de agosto agora a gente bate Meus amigos Muito obrigado pelo apoio de sempre Se cuidam, bem bastante água Nos vemos no próximo video Xarabaias e tchau 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 Tchau